Bom dia, minha gente, vocês não sabem não a visita que eu recebi 5 horas da manhã, olha, eu tô transtornada, a polícia veio aqui em casa, vocês acreditam? Olha, eles fizeram toque, 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 quando eu disse quem eles, se não queira nem saber, abre, abre cão, na verdade quem abriu foi o Willams, né? Gente, eu tô rindo de nervosa, entendeu? Mas deu tudo certo, deixa eu contar, menino que eu, aí eu só vi a Mabel latindo, latinei, o que é isso, o que é isso? Quando eu levantei, essa sala tava preta de policial, eu disse, valha meu Deus, o que é isso? Moça, eu sou inocente, na verdade quem abriu foi o Willams, né? Gente, eu tô rindo de nervosa, entendeu? Mas deu tudo certo, deixa eu contar, menino que eu, aí eu só vi a Mabel latindo, latinei, o que é isso, o que é isso? Quando eu levantei, essa sala tava preta de policial, eu disse, valha meu Deus, o que é isso? Moça, eu sou inocente. Eu disse, mas sim, do que se trata? Ele disse, é a respeito dos jogos, entendeu? Eu digo, só veio aqui em casa? Aí ele disse, não, é uma operação, não detalharam, né? Eu digo, meu Deus, mas fica à vontade, aí levaram minhas coisas, entendeu? Levaram meu carro, meu Deus, mas eu vou buscar meu carro, levaram meu carro, levaram o carro do Willams, levaram minhas joias, levaram as minhas joias. Aí a doutora tá aqui, eu tô aqui com a minha advogada, ela tá tentando soltar minhas joias. Só não me levaram. Por que não me levaram, hein, doutora? Eu não podia levar vocês. Porque aqui não tem criminosa, entendeu? Eles levam as coisas, mas não levam a Veró, eu não fiz nada, eu sou inocente. Vocês pensam que eu tô mentindo, é minha gente, é verdade, é verdade, o Willams foi tomar um Rivotril e tá dormindo, porque o Willams ficou transtornado, o Willams ficou mais zoado do que eu. Eu já falei pra vocês, não tem essas operações que tem no Brasil todo a respeito de jogos e tal? Vieram aqui em casa, entendeu? Vieram operar aqui em casa. E eu colaborei, eles ficam à vontade. Tem alguma coisa pra perguntar? Não, só levar as coisas, perguntaram as coisas, eu respondi, entendeu? Porque era o que eu teria dito, né? Só falo na pessoa da minha advogada, mas eu esqueci dessa fala. Aí eu peguei e fiquei falando lá, eu disse, olha, eu sou inocente, doutor, eu sou uma menina que veio de baixo, contou a minha história toda e a mãe acordou sem entender nada, a mãe é um fedor de boca triste, foi dar bom dia pro delegado, ele quase prendi ela, olha, foi babado aqui em casa, viu? Mas brincadeiras à parte, assim, porque eu tô nervosa, gente, quando eu fico nervosa, eu fico fazendo graça, eu não consigo falar sério, mas olha, foi a polícia civil, eles foram muito educados, sério mesmo, eles não tiveram nenhum, o delegado e o pessoal que tava com ele, a equipe, né, do delegado, que eu não lembro o nome do delegado, ele foi muito educado, né, compreensivo, porque a gente tava acabando de acordar, realmente eu fiquei nervosa, assim, no começo, mas depois eu fui, porque eu tinha acabado de acordar, era cinco da manhã, né? Então a gente colaborou, né, deixamos eles à vontade pra pegar o que quiser e levar o que quiser e agora a minha advogada vai lá até a delegacia se informar melhor. Eu tô comunicando a vocês, porque daqui a pouco vai sair na imprensa, né? E a imprensa, tem imprensa, né, que às vezes é muito sensacionalista, já diz que a pessoa foi presa, que não sei o que, não, tô em casa, eu lembro de chamar, tá todo mundo aqui, ó, né? Então vamos saber o que é, depois eu vou detalhar, não tenho segredo com vocês, depois eu vou detalhar, né, a respeito e é isso, mas assim, a polícia civil, eles foram bem educados, então pra não ter conversinha, né, e que foi isso, foi aquilo, eu tenho medo do sensacionalismo, espero que não tenha, foi isso realmente que aconteceu, busque apreensão, levaram os meus celulares, aí eu peguei um celular emprestado, eu consegui entrar aqui nas minhas redes sociais pra poder acessar e contar pra vocês, né, porque caso, inclusive eu vou deixar aqui a minha conta reserva, caso eu suma, vocês me acham lá na outra, porque pode ser que meu Instagram caia por ordem judicial, não sei, né, a minha advogada vai apurar, né, doutora? Com certeza. Então, é isso, então foi isso que aconteceu, recebi hoje um bom dia diferente, não gostei não desse bom dia, mas tudo bem, faz parte, né? Então é isso, gente, depois eu detalho mais pra vocês, porque eu não sei de muita coisa, chegaram aqui, levaram os telefones, computadores, celulares, as minhas joias e dinheiro, e meus carros, gente. Aí agora a gente vai, né, prestar contas, né, de cada coisa, porque as minhas coisas tudo bem certinho, vamos prestar contas e vamos atrás de recuperar, e é isso. Mas eu não fui presa, não, eu tô aqui em casa, tá, porque eu sei que vai sair boato aí que a pessoa foi presa, isso, aquilo, tudo mentira, eu tô em casa pleníssima. Tudo que é brincadeira, eu vou puxar as câmeras daqui de casa pra você ver a cena, vem cá. Quando ele saiu pegando as coisas aqui, ó. Olha, tudo revirado, né, porque é protocolo, gente, mas eles me falaram assim, eles reviraram assim, com calma, que eles tiraram minhas bolsas dali, saíram jogando pra cá, vem cá, vem cá, dito. Olha, que quando eu vi essas bolsas aqui, eu disse, não, não, doutor, não, por favor, leva tudo, leva a cachorra, leva os gatos, leva o Willam, mas deixa as minhas bolsas aqui, ele disse, eu vou deixar, mas cadê as joias? Levou as joias? Gente, eu vou ficar sumida porque eu tô sem celular, tô com o celular emprestado, eu só entrei nas minhas redes sociais pra comunicar a vocês, pra depois vocês ficarem pensando, né, que eu fui presa, vou tomar um bom banho, mas eu mandei levar o Willam mesmo, juro por Deus, leva o Willam e deixa as minhas bolsas, meu Deus. Eu já vou lhe deixar mesmo, Willam, então eu já levado, já vou ser guardado, que é bom que você não arrumava mulher nenhuma, você ia ficar lá preso. Olha, gente, talvez, eu não sei, né, isso é só especulações, o meu Instagram caia, né, por ordem judicial, eu não sei, eu acho, né, e a minha advogada também pensou, então, tá aqui, ó, o Mila, o da Mila, tá, mas tem o da minha irmã, tem o da minha mãe, vejam aí as pessoas que eu sigo na minha família, que tem o do Diego também, enfim, aí vocês me acham por lá, tá bom? Gente, o Instagram do Willam é esse aqui, ele fez uma conta reserva também, porque ele não consegue ter acesso, eu consegui ter acesso o meu, ele não consegue ter acesso dele, porque ele não lembra a senha do dele, é esse aqui, tá, qualquer coisa acha a gente por lá também, vamos nos ausentar um pouquinho, porque eu tenho que devolver o telefone, tô com o telefone do Diego. Deixa eu fazer aqui, ó, minhas joias. Não, vai, ela tá sem telefone. Ó, as minhas bolsinhas, minhas coisinhas, bem humildizinha. Ela tá dormindo, mas entrava até no quartinho de mila, minha gente, ó. 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 Veja que tu tá preocupada comigo, tá preocupada com o quê? Olha a pergunta da Tati, se eu vou ter o quê? Dinheiro pra pagar nosso salário, né, amor? Porque senão tu vai se embora, não é, Tati? Cadê a consideração? Tá vendo aí que a gente só vale o que tem, cunhado? A gente só vale o que tem. Já vale o alteradeiro e o fogão, o Diego disse. Olha aí, já ganhou um jogador. Olha, eu soube que a polícia vai tomar, viu, a geladeira e o fogão. Vou avisar o que eu vou agora, porque eu tô com a mão pra você doer, né? Quando eu tiver acesso às câmeras daqui de casa, eu vou mostrar a vocês a minha cena. Eu fumando meu cigarro imaginário enquanto eles reviravam. Sério mesmo, minha gente. Eu disse, doutor, desculpa o meu comportamento, é que eu tô nervosa, eu sou um pouco engraçada. Então, quando eu tô nervosa, eu fico mais engraçada ainda. Ele disse, fica à vontade, a casa é sua. Aí eu disse, sua também, fica à vontade. Abre os guarda-roupas, abre tudo. Eu não tenho nada a esconder, doutor. Pode levar, eu vou recuperar tudo. Porque eu sou uma mulher honesta, tá entendendo? A minha mãe tá ali no quarto, quer que chame ele. Ele disse, quero. Ele levou até o celular da mãe. E a mãe disse, o meu celular, meu Deus do céu. Eu não sou ninguém sem meu celular, eu vivo com meu celular, meu Deus do céu. Tem umas perversidades no meu celular. Vocês vão olhar a galeria, é? Amanhã aí, um fedor de boca triste. Muito, cala a boca, mãe. Vai escovar os dentes, que a mãe acorda com bafo. Vocês não estão entendendo. Ele quase leva a manhã pro desacato da autoridade. Porque aquele bafo dela... Você não tem aquele foto, assim, com avisada? Foto como? Assim, meia... Olha a manhinha. Ela não quer que eu tenha uma vez, gente. Levar ela, minha mãe. Mandando me levar e deixar o celular dela. Tu acredita?